Aplausos 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 Brilhante shot Isso foi deliberado Você sabe o que? Ele sente que ele não pode fazer nada Filhar esse shot Ele faz isso, eles deveriam howl Isso é ótimo Mas talvez ele pode fazer isso O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?